O caso de obstetria da Ana Deis continua circulando aqui na Câmara de Vereadores e o presidente da comissão vai falar um pouco o que foi votado aqui hoje, presidente. A gente foi apurar os fatos e diante de todas as oitivas que tivemos dentro da nossa comissão a gente fez um encaminhamento ao vereador Moral, onde ele fez um relatório e esse relatório vai ser encaminhado. Foram feitas quatro indicações pelo vereador, onde foi acatado pela nossa comissão e um deles é o afastamento do médico até que se faça todas as dirigências possíveis para investigação do caso por parte da prefeitura, então nesse período ele vai ficar afastado. O outro foi que a secretária municipal adeque a sala onde tem a espera, onde possa a parturiante ter o seu acompanhante. Também foi encaminhado que o nosso relatório, as nossas oitivas sejam todas encaminhadas para o Ministério Público, para o cremero e também para a delegacia de polícia. E a última aqui foi o trabalho de sindicância, que seja apurado todos os fatos. A gente vai acompanhar e vai ter um dos vereadores nesse trabalho de sindicância, nessa comissão, para que a gente veja se realmente está sendo feito o trabalho da maneira que tem que ser feito. O que nós não podemos deixar é esse maltrato continuar no nosso município e na hora que mais as grávidas precisam, não ter ali o acompanhamento do seu ente, das pessoas que dão força durante todo esse tempo e na hora de ganhar o neném são afastados. Isso não pode mais acontecer no nosso município e nem o tipo de atitude do médico que é reprovável a maneira que está sendo tratando as pessoas do nosso município. O afastamento temporário do médico que está sendo investigado, através da comissão, nesse período da comissão, da sindicância administrativa que está ocorrendo, ele possa ser afastado dos serviços obstetra, até para não interferir na apuração. Isso é uma orientação que nós estamos pedindo aqui pela comissão, pela casa. Também o encaminhamento ao CRM, ao Ministério Público e à Polícia Civil, com relação ao que foi apurado. Também a solicitação de acompanhamento dentro da administração pública, da sindicância e depois a divulgação do relatório final com a conclusão.